O atacante Pedro do Flamengo foi cortado dos jogos pelas eliminatórias por causa de uma lesão. Ele rompeu o ligamento do joelho esquerdo durante um treino da seleção. O Pedro se machucou no lance sozinho, sem contato com outro jogador. Essa informação foi confirmada pela Confederação Brasileira de Futebol após o atleta realizar exames em Curitiba. O tempo de recuperação para esse tipo de lesão pode variar de 9 a 12 meses. O atacante já havia sofrido esse tipo de problema em 2018, mas tinha sido no joelho direito. Na época ele jogava pelo Fluminense. A CBF ainda não anunciou quem vai substituir o jogador.